E aí ele vai pra onde? No próximo, pra Amazônia Enfrentar o Saci Pererê, e o Curupira E a Mula Sem Cabeça, e o Boto Cor-de-Rosa E o Boi Tata Mitologia BR Aí no final do jogo No final do jogo Fecha a tela, aparecem umas areias Aí o Kratos Aí aparece um cara de capu assim Aí filma a barba assim Um cajado Aí sobe assim, aí por trás dele assim Aí sobe a tela assim, caralho, aparece a água da praia Caralho, quadro de futebol O Romário jogando Com o Eddie Johnson, Felipe do Vasco Ele tá onde? No Rio de Janeiro Filho, o game vai se passar no Rio Favela do Rio, lá no campo E os terceiros vem descendo o vale Tomando um tiro pelas costas E o comando traficando a noite inteira Que coisa linda Que coisa maravilhosa Eu acho que ia ser bom assim Eu gosto de faltar porque ele sempre espera mais Cara, o jogo, ele melhorou em todos os sentidos em relação ao primeiro God of War Ele é um jogo maior Ele é um jogo maior Ele é um jogo que teve um pouquinho de melhoria gráfica Ele é um jogo que o combate Teve adições Embora funcione da mesma forma As cinemáticas do jogo ficaram melhores Os personagens eu achei que ficaram melhores Os mundos ficaram maiores E os cenários também Embora o jogo possa ser um jogo linear Tem algumas partes que você fica muito livre E embora muitas vezes sejam corredores Você tem aquela sensação de estar no mundo aberto fake do sonismo Eu achei que isso ficou legal Porque te dá mais tempo de jogo Você quer combar mais Agora eu achei que as missões secundárias Muitas delas não são tão legais Achei que o mais gostei foi a da baleia A da baleia foi muito legal A missão da baleia foi muito legal Diferente De cabeça sim Agora acho que eu só lembro mesmo da baleia Eu teria que parar pra ver outras missões A adição da terceira arma ficou legal Ficou ok Embora eu achei que fosse muito rápido o combate O combate também teve uma reformulação Pra você criar o boneco do Atreus E fazer o combate do Atreus Eu achei que faltou um polimento no Creitus aqui Pelo menos quando ele tá dentro da casa Pra ele ficar parado igual gente normal Tipo assim, eu tô em casa Beleza, eu quero segurar o machado assim com a mão Ou eu quero botar os dois machados Eles não botaram nada novo no Creitus Só fizeram as texturas dele melhor E tal E tem aquele lance dele não sair da CG Andando, ele só sai da CG correndo A CG para, ele tá parado E tu não consegue andar, tu só corre Então eu achei que eles poderiam ter dado uma atenção Um pouquinho mais de atenção ao Creitus Em relação a isso Acho que talvez seja o único defeito que ele tem Os bosses do jogo Muitos são repetidos do outro Ah, Baltama tá no mesmo lugar Tudo bem, né? Mas se você já tem todos os inimigos Adiciona mais Você botar os inimigos igualzinho com Ah, o nefasto de não sei aonde O nefasto de não sei o que Aquele bichinho que fica Aquela gosminha que fica no chão Aquele globo O globo ocular Que o Creitus come Que aparece várias vezes a aparição Então eu achei os inimigos Normais assim do jogo Repetitivos E são poucos Achei que faltaram inimigos Desses normais Talvez um pouco mais fortes Os subchefes assim repetitivos Dragões Teve até um lobinho Que eu enfrentei em algum lugar Que a Freya falou assim Ah, esse lobinho aí é super poderoso Eu quebrei o bicho de porrada Teve alguns trolls, né? Que eram inimigos repetidos Do outro jogo Eu achei que poderia Ter alguma coisa Nova, assim Porque o do primeiro Você fica matando vários trolls Lá vários bichos repetidos Troll de fogo Troll de gelo Troll de não sei o que lá Eu achei que poderia Ter mais coisas assim Desse tipo Por exemplo, assim Eles poderiam botar Uma coisa interessante Cada lugar Não sei como faria isso Mas cada lugar Tem um mestre assim Diferente Tipo lá Não tinha Freya Lá Sei lá Tem alguma treta Que você pudesse brigar Foda que o Creitus Não quer brigar com ninguém Mas eu acho que faltou Um bonequinho Um inimigo escondido Em cada lugar Assim Que fosse foda Igual o Delden Rinho Aí a gente vai Para os outros personagens Que são as bosses principais Se você for prestar atenção São pouquíssimos, cara É o Randall O Thor E o Odin Não é isso? Ou estou me esquecendo de alguém? O Lobão O Lobão foi bem maneiro A Batalha do Lobão Foi bem maneiro Pois é Poderia ter mais coisas Tipo a Batalha do Lobão O Bicho da Árvore Ah Tipo a Gigante da Angry Boda Já tinha até esquecido A Gigante da Angry Boda Foi maneiro O Lobão foi maneiro Para a gente não ser injusto O Lobão foi maneiro A Bruxa da Angry Boda Foi maneiro Aquele que a gente enfrentou Com a Freya Foi maneiro Que ficava assim Rolando na árvore Aquele bicho Que a gente cortou a cabeça Aquele foi maneiro É, então teve assim Porque já tem um tempinho Que a gente passou dessas coisas Então eu já Estou meio que esquecendo Tenho que parar Para fazer um review mesmo Agora Os principais mesmo Que eram o Randall E o Odin e o Thor Porra O Randall Eu achei um personagem foda Achei um personagem Muito foda O Randall Mas eu achei que ele foi Meio que mal aproveitado Parece que foi rápido Ele Parece que foi muito rápido A luta do Thor Foi maneiríssima A primeira luta Absurda Absurda A segunda luta Eu já achei Fácil Eu acho que poderia Ter colocado A gente Para enfrentar o Thor Junto Com a Jormungandr Ou próximo Da Jormungandr Porque no Ragnarok Quem mata O Thor É a Jormungandr Eles poderiam até Ter feito do jeito Que Tipo assim O que aconteceu com o Thor Ok Mas ali próximo Entendeu Porque a única coisa O jogo fez uma menção A isso O jogo fez uma menção A isso Porque aparece o Thor Lutando com ela Lá longe Você vê aquele pontinho Assim O Odin Eu achei Cara É foda dizer isso Porque sempre parece Que eu quero mudar as coisas Mas Eu teria feito Um jogo Um pouco mais Mais sombrio De todas as formas Por quê? Porque eu gosto mais De coisas sombrias Eu não teria feito O Odin O velhinho fofo Embora ele fosse Um cara O jogo quis passar Para a gente Que o Odin Não era um cara ruim O Odin Era um cara Ambicioso E meio que cego Pela ambição dele E não ligava Pelas pessoas Não ligava Para as pessoas Que estavam próximas dele O jogo quis passar A história que o jogo quis passar É o seguinte Família Tanto que a Freya fala Ah Essa é a família Que eu escolhi O jogo quer passar A história que você tem A sua família O moleque fala assim Ah Eu achei que o Sindri Fosse nossa família O Sindri e o Brock Eles falam várias vezes Esse negócio de família E o Kratos Quer passar Bons valores E bons ensinamentos Para o filho dele Assim Como o Thor E a mulher do Thor Não querem que a filha deles Tenha o mesmo fim Que o Magni E o Moody Eles não querem Que isso aconteça Então Eles fazem de tudo Para proteger a filha Assim como o Kratos Faz de tudo Para proteger O Atreus E o Odin Seria um cara Que não ligava Que não ligava Para as pessoas E para a família dele Então ele foi capaz De matar o próprio filho Então Tipo assim Você vê Que tem o pai Ali Que não cuidou do filho Como o filho Deveria ter sido Cuidado Como deveria ter sido Tratado E no final O filho se revolta Contra o pai Então eles quiseram mostrar Esse Eles quiseram fazer Do jogo Uma Uma redenção Dos pais pecadores Mais ou menos assim Até o Odin Mesmo Disse que Ele só queria Conhecer a verdade Para ele poder Melhorar o mundo Então eu achei Que muitas partes O jogo ficou Meio que forçado Em relação a isso O moleque Levando o Kratos Para fazer altas aventuras O Kratos Sem saber muito bem O que o moleque queria Eles dois Com medo da profecia Só que chega uma hora Que eles Tipo assim O Kratos Nunca acreditou Na profecia Mas chega uma hora Que eles pegam E vão Larga a mão Daquela porra ali E falam Que vão fazer O próprio destino O primeiro God of War 2018 E até Uma parte Desse daqui Eu senti Que dava Para fazer Do Atreus Um personagem Muito melhor Por quê? Presta atenção Ver se não ia ficar Mais legal Porra Você ter Um God of War Atreus Feelings Vai ser uma foda Até porque O Atreus Está mal A boiolagem Moleque bonzinho Que quer o bem De todos É o próprio Kratos Assim Está ficando bonzinho Não quer briga Com ninguém Não Vai ter Atreus colorido Vai ter Isso aí Já mostrou ali Talvez o terceiro Jogo Seja com Atreus Atreus E Anguilorda É Para mostrar O romance Entre os dois E a ruivinha Com ciúme Então Eu acho Muito que vai ter Um negócio Desse daí Sendo que No primeiro God of War Você percebe Que Esse negócio De ser um deus Começa A tomar A cabeça Do Atreus Ele fica assim Pô rapaz Nós somos Nós somos Deuses E tal Tem uma hora Que ele vai matar Um Um bicho Ele começa a dar Um monte de facada No bicho Tá ligado Lembra essa parte Ele fica cheio de ódio E tal No segundo jogo No segundo jogo Eu gostaria de ver Isso é o que Eu gostaria Essa seria A história do Baltar No segundo jogo Eu não ia fazer Nada de Disney Existe Pô tem uma hora No final do Ragnarok Kratos vai lutar Com a Turd Né Ela aparece Ela Porra Turd Você luta muito bem Aí ela Haha Foi meu pai Que me ensinou Eu sei Seu pai é foda Seu pai é o Thor Aí o caralho Aí Isso aí foi foda Aí no final Seu filho chama Minha filha de amiga Então vamos ser amigos Não precisamos brigar Porque nossos filhos Brigam no colégio Não precisamos passar Essa mensagem Para os nossos filhos Tudo bem É uma mensagem bacana Pô Kratos vai ficar amigo do Thor Os caras vão beber junto Mas Kratos não bebe Kratos é que nem eu Tudo bem O jogo passou uma mensagem bacana Mas é um jogo que ficou Na minha opinião Um pouco infantilizado Eles se livraram Dos personagens Mais bunda Pô O Brock era um personagem maneiro É Eu gostava do Brock Mas você não tem nem tempo De se apegar no Brock Tanto assim O Sindri Você também não tem nem tempo De se apegar no Sindri Então eu não mataria Nem o Brock Nem o Sindri Muito menos o Frey Lá o André Matos Eu mataria A Frey Ou a Angry Boda Ou a Turd Ele poderia matar a Turd Olha só Olha como é que seria A minha história Baseado naquilo que a gente viu No primeiro jogo No segundo jogo O Atreus ficando adolescente Lá Já ficando mais adulto Com 17 anos 18 anos Ele poderia começar Esse negócio de ser Deus Subir a cabeça dele Em Asgard Em Asgard E ele começaria A ficar um cara Mais Mais sombrio E o Kratos Perderia o controle Dele No meio da batalha Pra mim o Thor Seria o O último inimigo do jogo O Kratos Poderia matar A Turd O Kratos Poderia matar a Turd O Thor se revoltava Tipo assim O Kratos poderia matar a Turd Mas não 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 querendo matar ela De verdade Tipo assim Dava um golpe Sei lá Na meio da luta com o Thor E dava um golpe Matava a Turd O Thor ia ficar cheio de ódio Thor ia ficar cheio de ódio Presta atenção Ia lutar com o Kratos Até a morte O Kratos matava o Thor Nisso O Atreus ia ficar cheio de ódio Porque ele viu o Kratos Matar a Turd E ele entendia Que o Odin Era um cara Que só queria buscar O conhecimento E o Odin ia ficar Na cabeça dele Pss Pss Aqui Atreus Aqui Atreus Aqui Atreus No final No final O Atreus Brigaria com Kratos E iria embora Junto com o Odin Descobrir aquela parte Descobrir Pô Quando ele falou assim Aqui O que você vai escolher O conhecimento Não sei o que Ah não Vou escolher isso aqui Caralho Que baitola Gabi enviou Aí Eu faria isso O Atreus Ficaria com ódio A gente teria um combate Do Kratos Com Atreus Parada dark Parada dark Combate Do Kratos Com Atreus O Atreus Cheio de ódio Caralho Vira urso Caralho Vira o Olavo No final Kratos derrota O Atreus Aí eu não sei Quem derrotaria quem O Kratos Não quer bater no Atreus Mas aí O Atreus Fica com o Odin E vai atrás De conhecimento No terceiro jogo O Atreus Começaria a ficar pica Aí você poderia jogar Aí que seria Tudo bem Já tem o Ragnarok Aqui mas O Atreus Começaria a ficar pica Sombrio Para caralho Com o ódio Do Kratos Querendo buscar O conhecimento E o Kratos Querendo Apaziguar A situação dele Com o filho E o Kratos Querendo apaziguar A situação dele Com o filho Aí Desenrola o jogo Todo O game Todo O Odin Ficando pica E a gente Aí o Kratos Enfrenta o Odin E mata o Odin Porque ele fica Com o ódio do Odin Porque o Odin Tirou dele O filho dele E no meio Desse combate Com o Odin O Odin Pega e detona A Freya Sua piranha Você me traiu Detona a Freya O Kratos A Freya Fica tentando salvar Não A Freya Detona a Freya Mata a Freya O Kratos Fica com o ódio Aí mata O Odin Aí O Atreus Que já estaria mais velho Vem E aí a gente tem a batalha Entre o Kratos E o Atreus E acontece com o Kratos A mesma coisa que aconteceu Com a Freya E a mesma coisa que aconteceu Com o Odin E a mesma coisa que aconteceu Com o Thor Perderam os filhos E assim como O Odin Matou o próprio filho O Kratos Tem que matar O próprio Atreus Porque o Atreus Não desiste E o Kratos Vai E detona O Atreus Igual O Obi-Wan Kenobi Detona O Detona o maluco É isso aí Igual o Obi-Wan Detona O Atreus Fica fudido 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 E no final O Kratos Aí vocês escolhem Ele poderia salvar O Atreus Porque tipo assim Poderia mostrar No jogo inteiro Um apego muito grande Do Kratos Com o Atreus E esse jogo Poderia ter flashback De tudo que aconteceu Lá nos primeiros Do Kratos Não querendo perder O Atreus Porque ele matou A família Porque aconteceu isso Porque ele era apegado Não sei o que Não sei o que lá Então ele fica doido Para não perder o Atreus E no final Ele tem que matar O próprio Atreus E aí Você matando O próprio Atreus Ele veio para o mundo Destruiu Esse mundo todo Mesmo ele querendo Ficar em paz Ele é o deus da guerra Ele destruiu Ele só queria Ficar bem com o filho dele Destruiu A família de todo mundo E destruiu O mundo Que não era dele Valeu Tio Face Tamo junto Belo roteiro E aí ele vai para onde? No próximo Para a Amazônia Enfrentar o Saci Pererê E o Curupira E a Mula Sem Cabeça E o Botucor de Rosa E o Boi Tata Mitologia BR Aí no final do jogo No final do jogo Fecha a tela Aparecem mais areias Aí o Kratos Aí aparece um cara de capu Assim Aí filma a barba Assim Um cajado Aí sobe assim Aí por trás dele Assim Aí sobe a tela Assim Caralho Aparece a água da praia Caralho Quadro de futebol O Romário jogando Com uma capa Chegando no Egito Velho 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 O Kratos Velho Aí você teria conteúdo Para fazer mais três jogos E aí seria para matar o Kratos de vez Entendeu? Aí é para matar o Kratos Arruma mais um filho no Egito O Aladim Aí teria Aí poderia fazer uma outra coisa Aí poderia fazer uma outra coisa Botar o Kratos Como inimigo Ou no próprio três O Kratos poderia ser o inimigo No próprio Ragnarok O terceiro Nesse aqui O Kratos poderia ser o inimigo Tipo assim Um jogo focado nos dois Você descobrindo tudo com o Atreus O Kratos recluso Pelo que aconteceu O Atreus boladão E aí no final Ele encontra o Kratos Velhão na montanha E a porradaria come Aí o Kratos mata ele Aí ele vai para o Egito Entendeu? Porque cara Tipo assim O jogo acabou o que? Todos felizes Sessão da tarde É o Sindri foi o único que ficou puto Cara O jogo é muito bom O jogo é muito bom Mas a história Que era o principal No meu caso Tipo assim A combagem é muito boa E tal Né Os bundos foram muito bonitos Esses inimigos que a gente citou Foram maneiros A parte de jogar com a Atreus Foi maneira Mas É A história em si Na minha opinião Deixa eu desejar O terceiro jogo vai ser o que? O Atreus querendo juntar os Os gigantes de Otonheim Ah Foda-se essa merda Pô Eu queria a história com mais ódio Cara Porque o Kratos é um cara Odioso Não dá para você fugir do passado Igual o Kratos Matou a própria família Agora ele vai ter uma família Um filho tranquilo Mata todos os deuses aí Da porra O jogo tinha que mostrar Que o Kratos Veio para cá Para viver uma vida Tranquila Mas por conta de tudo Que ele fez no passado Ele nunca vai conseguir Fugir disso E ele destruiu A família de todo mundo E ele vai ter também A família dele destruída Porque você não pode destruir A família das pessoas E sair impune Muito menos a sua própria família Deixa o Kratos mudar também Não Mas o Kratos pode mudar O Budogames O Kratos Ele pode mudar A gente já vê que o Kratos mudou Mas O Atreus Não poderia O Atreus Deveria ser o inimigo Do Do Kratos Não O Odin O Odin Devia conseguir fazer a cabeça Do Atreus Aconteceu o que eu falei Do Thor Do No combate com Thor O Kratos Matar a Turd Ou matar a Angre Borda Sei lá Mata qualquer um Foda-se Pro Atreus ficar com o Odin Do Kratos Porque não tem mais o que fazer No jogo Cara O que você vai fazer Nesse jogo agora Cara Vai ficar caçando gigante Com o Atreus Caralho O Tyr foi uma foda Gigante baitola Eu queria Outra coisa O Tyr poderia A gente Quando a gente encontrou o Tyr A gente poderia ter lutado Com o Tyr O Tyr não tava entendendo nada O Tyr chegou lá O Kratos chegou lá Com a Freia Ele Nossa Quem são vocês Esse aqui é o Kratos Ah Eu já ouvi falar de você Cara Ela então O Odin morreu Nossa O Odin morreu Nossa Muita coisa pra digerir Cara Nossa mano Muita coisa pra digerir Deixa eu ir embora Porra Não Tô falando o Tyr Que a gente encontrou Depois O verdadeiro Eu achei que podia chegar lá E ter uma batalha pica Ele Não Não pode ser Até ele se acalmar Entendeu Não Continuou baitola É O God of Love Era o God of Love Eu quero saber Eu quero saber onde Esses filhas Da branquitude choraram No jogo Ô Budogames Os caras tava aqui Fulano de tal chorou Max chorou BRKS Edu chorou Chorou e aonde? Era mais fácil chorar Com o cachorreão Morrendo no início Porra E o Odin? Eu não gostei do Odin Desde o início Quando aparece o Odin Trailer do jogo O Odin tá com a capa Porra Quando aparece o Odin Caralho O Odin é mó velho Um 71 Parece um bicheiro Cara Do centro da cidade O Odin tinha que ser Um cara tipo Palpatine Um cara Sombrio Então é isso O jogo é um jogo Muito bom O jogo é um jogo Muito bom A combagem é boa São várias horas De gameplay Tem alguns problemas Tipo Aquele barco idiota Que é mais rápido Do que uma Lancha O bichinho Que desliza no chão Lá os cachorrinhos Tem alguns problemas Assim de jogabilidade Que não melhorou Mas O jogo é muito bom A gameplay é muito boa O combate é muito bom Faltou Botar mais impacto Faltou melhorar Algumas coisas Que não melhoraram nada E os caras A história Pra mim Deixou a desejar Ficou muito Disney Muita sessão da tarde E os caras Simplesmente fecharam O jogo Que não tem uma continuação Não dá pra fazer A continuação Disso aqui A continuação Vai ser o que? A história de Angry Boda E Atreus Brigando E a gordinha Brigando pelo amor deles Agora esse chato Pra cair Vira malhação de vez Aí vira malhação de vez Sou mais a gordinha Ruvinha Vira malhação de vez